Salve, salve rapaziada da Light! Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o João. Sejam muito bem-vindos ao canal da Light Design. Hoje a gente tá aqui pra acompanhar a galera da Fresarim e da GL pra montar mais um evento, mais um backstage com painel de LED, iluminação e sonorização. Os três pilares do evento aí, vamos acompanhar e vamos entender certinho como é que funciona. Lembrando que esse vídeo aqui é uma parceria com a galera da BRT então já corre lá no canal da BRT, se inscreve. Tem vários vídeos lá, muito maneiro. E o vídeo completo com todos os detalhes, desde o 3D, alinhamento, separação de equipamentos até a montagem, finalização e desmontagem do evento, você vai encontrar lá na BRT. Esse vídeo aqui é só pra deixar você curioso e entender um pouquinho como é que funciona pra você depois acessar o link e ver o vídeo nos mínimos detalhes. Fechou? Bora que bora, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Pessoal, e pra essa parte aqui, a gente vai entrevistar agora o João que é meu irmão, pra quem não sabe, né? Ele é um dos responsáveis aqui da Fresarim e tá administrando essa parte de evento, né? Então ele vai falar um pouco sobre projetos, sobre o que tá sendo usado, como tá sendo usado e lembrando, se você quer ver nos mínimos detalhes aparelhos funcionando, você já acessa o quê? A BRT Lite, né? Você apresenta pros caras aí, explica a sua função, também explica o seu projeto lá no YouTube, no Instagram e fala um pouquinho mais da sua história aí. Fala galera, beleza? Bom, eu sou, pra quem não me conhece ainda, eu sou o João Felipe, sou irmão do João Vitor. Tenho também um canal no YouTube que é... Quer que se inscreva aqui? Que é a BRT Lite, onde a gente mostra backstage de eventos corporativos, alguns shows também que a gente faz e também ensina, né, vocês a fazer... é... dar manutenção em aparelhos, fazer limpeza, é... configurar, mostra... A gente tá tentando trazer o máximo também de aparelhos agora lá no canal, pra poder ensinar mesmo vocês e cada vez mais ajudar a formar mais profissionais aí na nossa área. E como o meu irmão falou, hoje nós estamos mais uma vez gravando junto, né, aqui em mais um backstage e diferente dos outros backstage, esse é um backstage onde a gente tá fazendo toda a parte de estrutura audiovisual então painéis de LED, som, iluminação, tudo vai ser feito aqui pela nossa empresa, né, que é a Fresarinha Eventos em parceria aí com a GL Eventos, pra poder trazer aí esse grande evento aí que vai tá acontecendo aqui na cidade de Londrina, voltado mais pra igrejas, né. Meu irmão pode até explicar um pouco mais sobre como que é esse evento, o que... o que ele aborda, o que acontece aqui e tudo que vai rolar aqui, é... eu vou trazer nos mínimos detalhes lá na BRT Lite eu vou fazer um backstage especial aqui, mostrando mesmo parte de equipamento, tudo que acontece aqui na... na... na montagem como que é desde a primeira visita técnica, desde a... do primeiro projeto até a entrega final aqui vou trazer tudo isso lá no canal, então se você quer ver, quer aprender, conhecer mais de como que é construído um evento, como é pensado pra poder construir um evento, é só acessar a BRT Lite o link tá aqui na descrição do... do... do vídeo, né e também em todas as nossas redes sociais a gente tenta sempre trabalhar e caminhar em comunhão aí pra poder trazer o máximo pra vocês aí de informação pessoal, então assim, se você quer ver nos mínimos detalhes, você já sabe, né agora pra essa ideia de vídeo, o que a gente vai trazer aqui pra vocês? vai trazer um conhecimento geral pra vocês entenderem um pouco como é que funciona o evento então a gente tá aqui com o João também, justamente pra isso, né pra falar um pouco o que é essa área aqui que a gente tá, depois o que é aquela área lá qual que são os pilares do evento, o que precisa também na iluminação explicar certinho como que funciona pra gente entender porque, como ele comentou, né, que vai ser um evento que vai ser a junção de algumas igrejas só que também tem muito profissionalismo e muita qualidade técnica, né que a Fresarim e a GL vem entregando então ele vai explicar um pouquinho quais são as funções e te dá uma direção também pra você ter uma ideia aí nos seus eventos, certo? explica pra gente aqui, primeiramente, né aqui não tem nenhum equipamento ainda, né, só tem uma mesa aqui mas explica pra gente o que é aqui, qual que é a função e por que que fica aqui Na verdade, acho que é melhor explicar desde o início como que é pensado o evento, né que muita gente já me perguntou e também tem bastante curiosidade quanto a isso a primeira coisa que a gente faz é ir até o local, fazer a famosa visita técnica, né pra conhecer toda a infraestrutura do local todos os pontos específicos que a gente precisa saber, né que eu também explico lá no canal, que é a questão de energia se tem grid aéreo, saber todos os pontos de ancoragem o quanto que suporta de cada peso e entender com o cliente, que eu acho que é o mais importante que eu vejo que muita gente só chega e monta o padrão de sempre, né a gente sempre, todos os nossos projetos é tudo diferente do que a galera tá acostumada, que é os grid em linha que geralmente a gente vê, aparelho um do lado do outro a gente sempre tenta fazer uma estrutura totalmente diferente e trazendo o máximo de aparelho também diferente pra dar um cenário e uma atração pro público que vai estar assistindo também é uma coisa mais bonita, né mas diferente do que eles estão acostumados já a ver então a visita técnica é o primeiro passo pra você poder construir um evento é a visita técnica e conhecer com o cliente o que ele quer entregar e o que ele quer passar pro público sempre a gente pergunta pra ele o que você quer entregar pro seu público ah, é um negócio que tipo assim, mano, tem que ser diferente de tudo mesmo eu quero aquela abertura, quero, vai ser um show mais, como aqui é o gospel então é um show mais calmo então a gente buscou trabalhar com os aparelhos que tem mais essa suavidade, né, na movimentação e também na luz então a visita técnica é o ponto-chave pra gente poder coletar esse máximo de informação depois disso a gente vai pro projeto que é onde a gente constrói todo o projeto que inclusive eu vou trazer um vídeo mostrando lá no canal todo o projeto que eu fiz dessa infraestrutura que algumas coisas mudaram eu vou alterar no projeto deixar ele mais parecido com o real possível pra poder mostrar pra vocês como que é construído como que eu penso os aparelhos que eu quero estar usando no palco, né e depois a gente vem pra parte da montagem, né que aqui a gente sempre começa montando primeiro toda a parte de upgrade que é toda a parte treliçada onde vai os aparelhos pra poder posicionar o aparelho cabe a, depois vim fazendo todas as configurações que cada um específico precisa faz acabamento e depois é só vim pra house que aqui é onde é tudo criado tudo corrigido posição então de move é tudo corrigido aqui da house de frente com ao vivo mesmo pra poder estar trazendo aí um evento mais especial e mais perfeito possível, né e na questão que nem você falou aqui das mesas a gente sempre trabalha com backup então até em eventos corporativos pode ser pequeno ou os maiores eventos que a gente faz a gente sempre tem backup então aqui eu vou estar com duas MA2 uma MA Lite e uma MA Fader vai fazer mais a command uma vai ser só backup pra poder fazer e fazer fotografia que eu faço essa divisão via rede e a outra vai ser a full para todos os aparelhos daí que é de efeito que é de dentro do palco a mesma coisa pro som, né então o som a gente trabalha com a MAI das Pro 2 porque ela tem essa até se quiser depois eu posso estar mostrando pra vocês a questão das fontes dela ser uma fonte ela sempre trabalha com backup e o Stage também uma fonte sempre trabalha com uma fonte backup então a gente sempre procura aí trazer tudo com segurança para o evento pessoal, essas informações são bem importantes tipo assim, por exemplo caso uma mesa pare parou a mesa não acaba o evento porque a outra já assume e começa a controlar toda a iluminação automaticamente e se for a questão também de energia pode falar aí que se for a questão também de energia a gente utiliza tudo na energia da casa porque aqui tem a amperagem que suporta toda a estrutura que a gente vai estar usando mas só que a gente tem um girador lá atrás também que vai estar de backup full no evento pra poder segurar a energia aí caso caia e o Pedrinho quer passar pra montar processador pode passar, Pedrinho esse é o Pedrinho pra quem não conhece e aí, vamos? pessoal, e essa questão do projeto aqui é bem importante falar, né? porque muita gente procura a gente pra fazer projetos inclusive lá na Space, né? e aí a galera fala ah, quantos cobre eu ponho ou o que eu coloco aqui de luz frontal e tal e a gente sempre fala ah, tem que fazer o projeto porque cada projeto ele é um projeto personalizado então, tipo assim não é a mesma quantidade de aparelho não é a mesma pé direito não é as mesmas metragens cada lugar tem as suas dificuldades por isso que ele é feito personalizado e mesmo fazendo personalizado às vezes dá algumas alterações que você precisa alterar ali na hora depois que você faz a alteração você corrige ali o posicionamento e se você depende desse 3D pra mandar pra algum programador pra alguma coisa nesse sentido você pode também fazer essa alteração no 3D porque cada ambiente demanda é... de uma estrutura, né? então por isso que é importante falar sobre essa parte do projeto que é uma das partes fundamentais também de um evento ou até mesmo de uma compra de equipamentos pra alguma igreja ou pra algum espaço específico, né? mano, então só recapitulando aqui vão ser duas MAs uma Light e uma Wing My Sader pra quem não conhece a MA Light depois eu vou aconselhar vocês depois não, né? quando sair o vídeo lá no canal dele já vai lá pra você ver porque a MA Lighting ela deixa de ser uma controladora e ela passa a ser um console, né? o que quer dizer basicamente? a controladora ela depende de um computador externo e você controla o que tá sendo o que tá ali no programa do computador é... ela é com a... explica melhor aí que até eu me confundi a Command Wing ela é como se fosse um teclado MIDI aonde você depende de um computador do software dela nesse computador pra poder fazer acontecer ela só vai controlar ali a parte do software na Wing, né? já a MA Light não ela já é a console mesmo então ali dentro dela já tem o software já tem... toda a parte ali de... de key dela já é tudo integrado na console, né? ela não depende de um computador externo pra poder rodar claro que tem os hardwares ali dentro que pode acabar sendo parecido a um computador mas basicamente é isso ela não vai... quando você ligar ali ela não vai acessar tipo assim... o Windows e tipo... ter lá um navegador pra você baixar não é nesse sentido a console, né? ela já liga ela já liga ela já liga ela já liga direta como se fosse um Play 5 e um notebook, entendeu? tipo... o Play 5 é um console ele já já liga já liga direto nos jogos o notebook não você tem que entrar tipo na... na lista de aplicativo tipo na Steam pra você conseguir acessar os jogos basicamente é isso se você não entendeu pode fazer um vídeo mais explicativo e perguntar pra ele que ele vai saber te explicar melhor certo? então aqui tem iluminação e... áudio, né? e é bom explicar que aqui tá no meio do palco, né? isso aqui tá centralizado porque a gente precisa ter uma referência no ponto central da... do... do palco, né? então até você que vai em show e tudo mais eu aconselho você sempre a sentar na frente da house porque... ali na frente da house o cara que tá mixando ali ele tem toda a referência do som e o cara da luz também tem toda a referência aí da luz, né? então é tudo alinhado ali com eles que estão no centro exatamente aí aqui na parte de trás ali na parte de trás um lado vai ser a gente deixa montado pra receber todo o pessoal da parte da igreja que vai fazer letras de música parte de telão a parte de câmera e corte então a gente já deixa já essa parte montada pra eles pra eles não precisar se preocupar, né? então energia os cabo HDMI a gente já deixa tudo certinho ali configurado pra eles só chegar e fazer o trabalho deles e ali do lado vai ser onde vai ser montada a nossa house com resolume que vai fazer toda a parte de mapeamento dos painéis de LED, né? e que vai receber todo o sinal externo de vídeo pra poder mandar pros painéis top então essa é a house mix basicamente você vai ter aqui todo o controle dos equipamentos que fica lá no palco ele manda daqui pra lá e quando o assunto é posicionamento você tem que sempre lembrar que você tem que ver frontalmente ter uma vista bem boa porque tanto o áudio você vai receber LR quanto a luz você vai ter a luz bem dizer LR você vai ter equipamentos dos dois lados então se você fazer uma alinhação bem legal você precisa estar no meio porque senão você pode até programar você pode até deixar do lado mas assim você vai ter que vir no meio pra programar pra ver se tá tudo alinhado pra ver se tá tudo certo pra ver se tá tudo redondinho pra ver se não tem um lado torto outro lado descompensado então é uma sugestão monta sempre a house no meio pessoal se você gostou desse vídeo aqui esse conteúdo que a gente tá trazendo eu te aconselho a se inscrever no canal se inscrever na BRT também são vários vídeos muito maneiros a gente tem muito backstage programado ainda pra gravar fora os que a gente já tem no canal da Light e também já tem no canal da BRT tem vários outros backstage ainda pra esse ano que tá com umas coberturas fantásticas só que eu quero te convidar a assistir o backstage que vai sair lá no canal da BRT porque é um backstage muito especial e vai ter alguns detalhes diferenciados que você não encontra em nenhum outro backstage e agora meu irmão vai te falar uma surpresa que tá pra sair lá no canal dele então galera é isso aí então é um é muito conteúdo que a gente vai poder produzir aqui porque como eu falei é um evento que tá sendo construído totalmente por nós então isso facilita muito a gente gravar e falar todos os equipamentos que tá sendo usado mostrar realmente todos os aparelhos mostrar como que a gente faz desde a montagem ali a parte de configuração a parte de criar cena é tudo a gente consegue tá trazendo aí no canal e eu vou trazer aqui no nosso canal da BRT Light é todo esse conteúdo né mostrar pra vocês aí tudo mesmo e outra coisa aqui a gente vai tá usando o MA2 e eu vou fazer nesse vídeo específico do backstage eu vou fazer um preço diferente lá no nosso curso de MA2 pra incentivar você a aprender pra incentivar você a adquirir esse curso ter mais conhecimento né é diferente de todos os outros cursos que a gente já conhece e já viu na internet o nosso curso eu busquei trazer desde a instalação então é desde o início pra quem realmente não sabe nada de MA2 até você poder chegar num show só com o seu pendrive colocar ali na mesa descarregar teu show e fazer ali acontecer então é um curso totalmente completo de MA2 e eu vou fazer um preço especial nesse vídeo de backstage e trazer também todas as informações de som vou mostrar detalhado line parte de retorno parte de consoles que a gente tá usando como que é feita a ligação e configuração painel de LED vou mostrar como é feita a configuração de processadora como é feito cabeamento trava divisão de energia parte de grid parte de iluminação então nem se fala porque a gente tá usando muito equipamento aí diferente nesse cenário é muito equipamento top top mesmo de diferente que a gente quis trazer pra este evento pra esse backstage pra poder proporcionar aí pra vocês um conteúdo mais completo e diferente do que vocês estão acostumados a ver aí então é isso já se inscreve no canal lá da BRT Lite que o link vai estar aqui na descrição pra hora que sair você já assistir esse backstage completo e fantástico que a gente tá preparando pra vocês foi o falou valeu obrigado é nóis e até os próximos vídeos acompanha a gente nas redes sociais também que direto a gente traz bastante conteúdo mostrando aí o real do nosso dia a dia o real